Ele came from the bottom, down below Beauty on the cold night, I'm sleeping on the floor E aí, esse é o Matiz, é o Pignet Pipe Onde é que é que tá abrasado, tá na roda, tô falando Sem ele te amestando, parei essa só o catão Onde é que é que tá abrasado, tá na roda, tô falando Sem ele te amestando, parei essa só o catão Toma 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 Tom Toma 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 Se ele é te amistando, fale essa, sou o catão O DJ que tá abrazado, tá na onda do balão Se ele é te amistando, fale essa, sou o catão O DJ que tá abrazado, tá na onda do balão Se ele é te amistando, fale essa, sou o catão O DJ que tá abrazado, tá na onda do balão Se ele é te amistando, fale essa, sou o catão Toma, 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 E aí